Olá, eu sou a Selena Romulo, sou uma aluna de segundo ano na Universidade Europeia no curso Global Management e no semestre passado eu realizei um programa de mobilidade na Alemanha, na cidade de Colonia. Eu aconselho todo mundo a fazer o programa de Erasmus, eu conheci gente incrível, passei momentos indescritíveis, aprendi imensas línguas além do alemão, conheci gente todo mundo, vivi todo tipo de coisa, os alemães são muito queridos, muito abertos, muito open-minded, a universidade em que eu estive foi perfeita em todos os aspectos. Uma das maiores diferenças que eu senti foi ter que falar inglês todos os dias, eu só falava português quando eu falava ao telefone. O Gabinete Internacional da Universidade ajuda em todas as etapas, se quiserem se inscrever definitivamente vão ter com elas, porque elas ajudam com tudo. Em todo o Erasmus, todo semestre, elas nunca cortam contato, estão sempre disponíveis para ajudar.